Tudo games, o jogo que você procura está aqui Mata-mata em equipe Alerta Armas ativadas Vamos avançar Armas ativadas Perdeu Ameaça neutralizada Inimigo abatido Inimigo abatido Inimigo abatido Inimigo abatido Inimigo abatido Confirmado. Obliterando inimigos. Eles já eram. Obliterando inimigos. Obliterando inimigos. Obliterando inimigos. Ui, morto em ação Unidade de fogo apagada Vante inimigo amistado Vante aliado a caminho Mande um Vante de cobertura Perdeu Aviso, pacote de ajuda inimigo no ar Vante inimigo acima Aviso, deixe ICB inimigo amistado Inimigo abatido A caminho Acorde de ajuda a caminho Inimigo morto Vante vindo Hellstorm aliado a caminho Estamos vencendo esta luta Inimigo 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 abatido Vante aliado a caminho Exatamente como planejado Bom trabalho Eles levaram o que mereciam A probabilidade de um resultado favorável tende a zero Inimigo abatido 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 Obrigado.